Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 tipos de Comigo Ninguém Pode. Entenda que essa planta Comigo Ninguém Pode é um nome popular do gênero de plantas de Efenbachia. Isso quer dizer que existem diversos tipos de Comigo Ninguém Pode na natureza. Ela é muito venenosa e em alguns casos pode levar até a morte se ingerir das suas folhas. Toda a extensão de suas folhas possui cristais de oxalato em forma de cafides, similar a pequenas agulhas. Então tem que tomar bastante cuidado com essa plantinha. Essa é uma de Efenbachia amoena. Lindérrima e ela é bem grandona, ela fica bem alta. Essa é uma de Efenbachia sunhais. Ou seja, comigo Ninguém Pode sunhais. Tanto a primeira como essa eu tenho. São muito bonitas. Essa é a Camila. Também tenho ela. Muito bonita. Essa é a compacta. Também tenho ela. Só que as folhas da minha são bem pequenininhas. Essa é a Vesúvios. Essa eu não tenho. E confesso que eu achei ela muito bonita. Quero ter ela. Essa é a Tropic Mariana. Se eu não me engano, eu tenho ela também. Ela é bem parecida com a anterior. Uma que eu mostrei mais pra trás. Muito bonitinha. Essa é a Velvet. Nossa, muito bonita. E tanto essa quanto a outra que eu falei que eu queria, eu nunca vi vendendo aqui. Nas floriculturas. Na região de vocês, vocês já viram vendendo essas espécies? E qual delas que você mais gostou? Você tem alguma na sua casa? Me conte aqui nos comentários. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Que é arroba da Enderline Plantas. Me sigam por lá. Agradeço muito por terem ficado até o momento. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ama. Comigo ninguém pode. Que nem eu falei, elas são plantas venenosas. Então é bom não manter no chão, próximo ali de animais, de crianças. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.